Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Augusto Rock e para o nosso terceiro comparativo entre controles aqui no canal, decidi trazer novamente o Ultimate Bluetooth da 8-Bit Duo mas dessa vez contra o Direwolf 2, lançamento da Flydigy e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse comparativo o link de compra dos dois está aqui na descrição do vídeo e vem conferir a partir de agora o unboxing dessas duas belezinhas e enquanto vocês acompanham a apresentação das caixinhas, gostaria muito de pedir que após assistir o comparativo vocês comentem o que acharam no vídeo, pois estou achando que está ficando um pouquinho longo esses comparativos entretanto eu não gostaria de retirar nenhuma das informações que estou apresentando então eu queria saber se está legal assim mesmo sendo mais longo e comentem também outros modelos de controles que gostariam de ver o comparativo por aqui mas agora vamos abrindo as duas caixinhas que como deu para ver, a 8-Bit Duo apresenta muito melhor o controle em sua embalagem que a Flydigy e na armazenagem encontramos também um cuidado maior por parte da 8-Bit Duo e os dois controles acompanham um manual muito completo e também cabo tipo C para carregar sendo de 1 metro aproximadamente no 8-Bit Duo e de 1.5 metros aproximadamente no Direwolf 2 agora na ausência de algum acessório do Direwolf 2, vou destacar uma das grandes vantagens do 8-Bit Duo Ultimate Bluetooth que é a sua dock de carregamento, que não apenas auxilia nessa questão de carga do controle como também deixa esteticamente mais bonito o controle organizado em seu setup se comparado a deixar o controle apenas sob a mesa ele possui um design que me agrada, sendo bem discreto e com curvas e proporção na medida certa além de quando encaixado no controle, parece que se torna uma peça só e enquanto o Direwolf 2 envia sua dong o ar ele solta para plugar diretamente no PC a 8-Bit Duo utiliza sua dock para armazenar a dong de forma discreta exigindo portanto que a dock seja conectada ao PC mas destacando as características físicas, o Direwolf 2 só possui a cor branca já o 8-Bit Duo hoje em dia possui diversas cores e o Direwolf 2 possui uns frisos em branco brilhante por toda a sua estrutura enquanto que o 8-Bit Duo é sem marca alguma mas ambos possuem uma leve textura fosca, então aderem bem às mãos ambos possuem botões ABX e Y borrachudos e com som bem semelhante que vai ser perceptivo logo mais no ASMR os dois também contam com sensor Hall Effect nos analógicos e estão livres de dar drift, o que eu diria que é obrigatório nos dias de hoje já no D-Pad, o 8-Bit Duo segue o padrão antigo enquanto que o Direwolf 2 segue o padrão da Flydigy com ele mais saltado e com auxílio para 4 direções extras além claro de ser bem mais marcante o clique, conforme também será possível notar melhor no ASMR por último, o Direwolf 2 conta com esses anéis ao redor dos analógicos em azul que dão um leve destaque em meio a todo o branco e preto do controle e enquanto o Direwolf 2 segue em um formato mais próximo a de um controle de Xbox o 8-Bit Duo segue um formato mais personalizado e exclusivo da marca e também indicado para mãos menores agora nos gatilhos, o Direwolf 2 conta com botões mais largos e com um grip tátil enquanto que o 8-Bit Duo apresenta botões estreitos e curtos e com o descritivo dos botões em baixo relevo ao centro, os dois contam com a entrada tipo C para carregamento e ambos contam com os gatilhos lineares com acredito que a mesma profundidade de viagem continuando com as semelhanças os dois apresentam um grip tátil com pequenas bolinhas em plástico que aderem muito bem às mãos e particularmente gosto muito da sensação tátil de manusear esses dois controles os dois também contam com dois botões de atalhos para a configuração via software e a chave seletora ao centro para a mudança de modo de pareamento e somente agora enquanto estou editando é que eu percebi o quão semelhante os dois são, não concorda? mas infelizmente o Dairy Wolf 2 não possui contato abaixo para uso na dock de carregamento da Flydigy então nesse ponto ele acaba ficando para trás do 8-Bit Duo mas quero saber de vocês agora qual o formato mais agrada visualmente entre os dois eu honestamente gosto muito do estilo do Dairy Wolf 2 pois sua mão fica mais preenchida entretanto gosto também do 8-Bit Duo e acredito que para mãos menores como dito anteriormente o 8-Bit Duo seja mais ergonômico e quanto a peso, o Dairy Wolf 2 pesa 33 gramas a menos algo que acredito que não influencie tanto no contexto geral de uso mas a seguir confira o ASMR dos dois e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Já o Daddywolf 2 é um controle excepcional e não fica em nada atrás do Ultimate Bluetooth, pelo contrário. Eu diria que os dois são bem similares analisando propriamente o controle. Quanto ao desempenho da bateria de 800 mAh, que em testes exclusivos através do paramento em modo wireless, sua bateria aguentou 16 horas de gameplay intensa e com 13 horas de uso, o LED ao centro do controle começou a piscar em vermelho lentamente, identificando que a bateria estava em baixo nível. E ao atingir 15 horas de uso, passou a piscar rapidamente em vermelho e o que me agradou bastante, pois avisa com muita antecedência que a bateria está acabando e não te deixando na mão de repente. Quando ver que piscou vermelho, saiba que ainda tem praticamente 3 horas e está de boa. Para resumir, considero as 16 horas um ótimo desempenho. E somado a tudo que o controle entrega, custando menos de 300 reais, se torna uma ótima opção no mercado atual de controles e claro, sem esquecer que conta com um ano de garantia comprando pela Octoshop, a única revendedora oficial da marca no Brasil. Mas no geral, portanto, eu diria que o fator bateria pode ser determinante para dizer que o Ultimate Bluetooth da 8-bit do torna ele como uma melhor opção para o uso no geral. Mas visando um custo-benefício, o Darywolf 2 pode ser adquirido por 290 reais aproximadamente lá na Octoshop, livre de taxas. Enquanto que o Ultimate Bluetooth, se comprado no AliExpress, você vai pagar por volta de 500 reais quando mesmo estiver em seu preço normal ali de 300 reais em média, ou seja, acima dos 50 dólares. Entretanto, se conseguir uma promoção dele abaixo dos 50 dólares, vai pagar algo próximo aos 290 do Darywolf 2. Então, nessa situação, acredito que deve adquirir mesmo o 8-bit do, isso de acordo com o meu gosto pessoal, é claro. A única circunstância, portanto, para a indicação do Darywolf 2 como a melhor escolha, seria na situação de você ter interesse em uso no celular, que como viram, teve um ótimo desempenho, e pelo menos você não fica nessa dúvida se vai funcionar ou não o Ultimate Bluetooth. Mas e você, qual escolheria? Comenta aí que eu gosto muito de saber a opinião da galera, e também não esqueça de comentar o que achou da edição e informações que abordei nesse vídeo. Estou deixando o link deles aqui na descrição do vídeo, são links de afiliado e você comprando através deles estará ajudando muito o canal. Se gostou do conteúdo, eu peço muito o seu like e inscrição, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe com algum amigo também, que vai estar ajudando demais aqui no meu trabalho. E se eu precisar de algo, ou quiser me acompanhar e receber spoilers do canal, me segue aí no Instagram que aparece na tela. Muito obrigado por ter assistido até o fim, nos vemos numa próxima, fique com Deus, um forte abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho